Estava sozinho numa noite fria Eu te encontrei, pelas ruas da cidade estava a pensar Alguém que eu não sabia quem era, mas eu sei que é você E por isso eu te encontrei, eu te chamei pra tomar um chocolate quente Você me olhou e aceitou com um riso tão carente Um pedacinho de uma mesa rabiscada, escrito de amor Eu te olhava, Deus me deu você e me fez te achar Como um dia eu podia imaginar Foi um milagre te encontrar Com a eternidade pra te amar Se a lua vem ouvir nossa canção Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Estava sozinho numa noite fria, te encontrei Pelas ruas da cidade estava a pensar Alguém que eu não sabia quem era Hoje eu sei que é você E por isso eu te encontrei Eu te chamei pra tomar um chocolate quente Você me olhou e aceitou com um riso tão carente Um pedacinho de uma mesa rabiscada, escrito de amor Eu te olhava, Deus me deu você e me fez te achar Como um dia eu podia imaginar Foi um milagre te encontrar Com a eternidade pra te amar Se olho para o céu, vejo você Se areia, vejo a mar, vejo você Se a lua vem ouvir nossa canção Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Se olho para o céu, vejo você Se areia, vejo a mar, vejo você Se a lua vem ouvir nossa canção Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Um poema de amor, eu escrevi pro teu coração Existe para você? Extlusão Onze